Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o J5, onde nós vamos fazer uma manutenção aqui passo a passo com vocês Primeiramente, quero agradecer o número de inscritos aí no canal, 1.100 inscritos Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que possa receber os vídeos aqui do canal em primeira mão Ativa o sino de notificações para que você possa receber esse vídeo em primeira mão Hoje, acompanhe também a gente nas redes sociais, né, arroba V2Cell, né, o Instagram E hoje nós estamos com esse Samsung aqui, J5 Metal O problema dele aqui, como vocês podem ver, o touch não funciona Nós ainda não fizemos a manutenção desse aparelho, mas identificamos o possível problema dele E nós vamos fazer a manutenção aqui passo a passo com vocês Veja só, nós já desmontamos ele, mas ainda não fizemos a manutenção E vocês vão ver agora, passo a passo, para que a gente possa solucionar esse tipo de problema aqui do J5 Da linha J5, J7, né, J5 Prime, J7 Prime Toda a linha da Samsung, na verdade Então, vê só Primeiramente, nós vamos fazer um comentário aqui, rápido Sobre essa questão estrutural aqui da carcaça do aparelho Que influenciou justamente no tipo de problema que a gente vai solucionar aqui agora Primeiramente, nós temos aqui a estrutura da carcaça, né, do J5 E o que a gente percebe é o seguinte Que quando a gente conecta, né, vai parafusar aqui toda a carcaça Nós percebemos que qualquer tipo de líquido de fluido que vem entrar em contato com o aparelho Ele já entra logo em contato direto com a placa do aparelho Provocando esse tipo de situação, né, que é o defeito, o possível defeito desse aparelho aqui Certo, então, é, o suor E o contato com o líquido é a causa mais frequente desse tipo de problema aqui Que nós vamos solucionar Feito esse comentário Nós vamos dar um zoom aqui Bem rápido Deixa eu só dar um zoom aqui rápido E nós vamos ver Já Em primeira mão aqui Nós vamos conseguir visualizar Alguns pontos de oxidação Né E esses pontos aqui, ó Vocês podem ver Meio acinzentado, né Meio acinzentado aqui Essas partezinhas aqui, ó Estão Oxidadas Aqui também Nós temos ponto de oxidação Vocês percebem aqui Que ele não está no formato Que a gente conhece aqui A diferença dessa região aqui Que não é oxidada Para essa daqui A gente não consegue nem ver Esse capacitor Ou um resistor Entendeu Aqui tem ponto de oxidação E o ponto principal Nós vamos mostrar agora Deixa eu só ver Como vocês podem ver O aparelho Não funciona Tudo aqui, ó O que a gente vai fazer Nós vamos Remover A bateria do aparelho Nós vamos mostrar Certo? Deixa eu só pegar Essa pinça aqui Nós vamos mostrar A possível causa Desse tipo de problema Vou aproximar mais um pouco aqui Deixa eu colocar A próxima mais um pouquinho aqui, ó Deixa eu focalizar aqui Esse daqui Vocês já conseguem perceber Né? Ter a noção do problema Nós temos aqui Pontos de oxidação Só ver aqui, ó Pontos de oxidação Aqui é um ponto mais escuro Uma tonalidade mais escura Né? Aqui, oxidação A gente tem todo Conecto desse lado aqui Nós temos aqui Como vocês Podem ver também Mais de perto Os pontos de oxidação Mas o que está provocando Basicamente Todo Esse mau funcionamento Aqui do touch screen É essa partezinha aqui, né? Onde a gente conecta Justamente o display Mas vocês podem ver aqui, ó Olha como é que está aqui Esse conector Né? Deixa eu Facilitar ainda mais aqui Nós temos aqui Esse pontozinho preto Justamente esse ponto de encaixe aqui, ó Pra ver Preto também Que aconteceu Um pequeno curto Que deixou nessa Nessa tonalidade Mais escurecida Então nós vamos fazer o que? Nós vamos paralisar o vídeo agora Antes de paralisar o vídeo Quero Reforçar aqui Que deixe nos comentários Se esse vídeo lhe ajudou Né? Compartilhe esse vídeo com Com Toda a sua rede aí De técnicos Que você conhece Pra que esse vídeo alcance O maior número de pessoas Né? Pra que possa ajudar Assim como está ajudando você Posso ajudar outras pessoas também Então nós vamos dar uma paralisada Agora no vídeo Pra que justamente A gente possa fazer Esse tipo de De serviço aqui Né? Na volta nós vamos mostrar aqui A placa Pra adiantar A gente pode ver aqui Que eu já eliminei as oxidações Certo? Nesses pontos aqui Nós vamos agora Conectar aqui O display Deixa eu só pegar a bateria aqui Conectar aqui Certo? Conectar aqui De contato Nós vamos agora Ligar o aparelho Agora o aparelho ligou E vocês vão ver Demorar um pouco aqui Só mais um pouco Só mais um pouco Aqui Deixa eu só ver Só mais um pouco Vamos lá Pronto Vamos ver Vamos pra o teste final Aqui, né? Já só Já conseguimos Tá vendo? Vamos aqui Pra o chamado De emergência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Certo? O zero Vamos agora Voltar a todos Tá tudo funcionando Né? Como a gente Tinha Sugerido Né? Vocês podem ver Tudo funcionando Tá bom? Então Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa Seu comentário Que é muito importante Compartilha essa informação Pra que seu vídeo Possa chegar No maior número De pessoas possível Que passam por esse problema E que possa ajudá-las também Da mesma forma Que está ajudando vocês Então Então Acompanhe nossas redes sociais Arroba Vendo do céu Nos segue lá E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau